E aí pessoal, seja bem-vindo a mais um vídeo do canal Drac Tutoriais! E no caso estamos novamente aqui com um... Eu não sei, tutorial? Vlog? Vlog tutorial? Eu não sei! O que importa é porque hoje eu pedirei uma coisa muito legal Há alguns vídeos passados, há um bom tempo Eu fiz um tutorial dizendo a fazer um softbox Que seria tipo uma iluminação caseira Que ficou muito legal, ficou muito bonita e muito bem feita E agora vamos aprender a fazer, não fazer, mas a instalar um refletor Exatamente, um refletor Se o vídeo passado era uma coisa mais caseira Agora é uma coisa mais profissional, esse tutorial de hoje Que no caso eu comprei materiais de verdade, materiais que não são caseiros Materiais de eletricidade e um refletor E vamos aprender a instalá-lo agora Instalar... instalar... instalá-lo É, é isso mesmo Vamos instalar essa bagaça agora Então, vamos lá! Você vai precisar dos seguintes materiais Um encaixe de fio de tomada Fio normal de tomada de cobre De preferência de mais de 3 metros Porque quanto maior o melhor, não é? O refletor de luz, é claro A lâmpada E também fita isolante Bem, esse refletor aqui é um dos mais comuns que tem no mercado Que seria aqueles baratos Na qual você já encaixa a lâmpada no soquete que vem com ele E ele tem os fios grudados no soquete E no caso, nós temos que abrir e já colocar a lâmpada dentro Então, eu vou desparafusar aqui pra poder vocês verem Pronto, eu vou desparafusar aqui pra perceber que agora é só encaixar a lâmpada no soquete Então, encaixe bem com muito cuidado E certifique-se que está bem posicionado Agora você vai encaixar a lâmpada E parafusar novamente Pronto, isso aqui vem a parte que muitas pessoas têm medo Que no caso, seria a parte de desencapar os fios Não se preocupe, eu também não sei nada Quando eu fui fazer esse vídeo, eu não sabia nada de desencapar fios ou mexer Mas eu já tinha visto algumas pessoas fazendo E eu já tive aula de física E envolve um pouquinho de eletricidade Então, eu já sabia mais ou menos como é que fazia O que você vai fazer? Você vai cortar os dois fios assim Para que se separem Deixe mais ou menos 5 centímetros dos dois soltos E agora, desencape os fios Tenha cuidado para você não cortar nenhum fio Se você cortar, não tem problema Mas tente não cortar nenhum fio de cobre Então, quando você for cortar Essa parte de plástico, tenha muito cuidado Corte com bastante cuidado e não corte o fio de cobre Pronto, agora que nós desencapamos o fio Vamos fazer a mesma coisa com o refletor E agora, vamos para a parte bem fácil Você vai pegar os dois fios de cada um E juntar com o do refletor Ou seja, você vai pegar um dos fios Encaixar com um dos fios do refletor E vai pegar outro fio e encaixar com outro fio do refletor Para isso, use tipo uma espiral entre eles Do jeito que eu estou fazendo no vídeo Apesar de eu colocar a mão na frente, não dá para ver nada Após juntar os dois desta forma Você se fixa que os dois estão bem presos E eles não saiam fácil E feito isso, agora você vai passar a fita isolante Tenha bastante cuidado para não deixar nenhuma brechinha de fio sobrando Tampe toda a parte de cobre com fita isolante Porque senão, meu amigo, você vai morrer queimada aí Vai virar uma torrada Eu, como sou prevenido Coloquei duas camadas de fita isolante Para não ter nenhum problema E dar um curto Porque também segura uma roda de velho, né meu amigo Então, tenha muito cuidado nessa parte Coloque bastante fita isolante Pronto, fizemos a parte mais perigosa Então, agora vamos para a parte que é chatinha Mas não é difícil Você vai pegar agora a tomada de pino que nós pegamos E você vai abrir ele Dessa forma Você pode perceber que aí tem uns parafusos com um buraco no meio Você tem que encaixar o fio de cobre dentro do buraco Depois de ter parafusado E vai pressionar o parafuso novamente Eu vou explicar melhor na prática Primeiramente, desencape os fios da outra ponta Após desencapar, você vai desparafusar um pouco essa tomada Não desparafuse completamente Apenas fazendo com que abra o buraquinho E colocar o fio de cobre Feito isso que você vai fazer Você vai enrolar bem o fio de cobre Para que eles não fiquem soltos Dessa forma como eu fiz aqui E você vai enfiar no buraquinho da tomada Dessa forma aqui E após se encaixar, não deixe muita ponta sobrando do fio de cobre Eu coloquei muita ponta sobrando, mas foi um erro meu Não coloque muita ponta Mas, se fixe que ele não sai Então, parafuse com muita força Para que ele não saia de forma alguma E faça a mesma coisa com o outro fio Pode perceber que na sua tomadazinha Tem tipo um labirinto Para poder encaixar os fios E ele é assim mesmo Faça com que ele fique bem enrolado Dentro desse labirinto que tem dentro da tomadazinha E você agora pode fechar ele Certifique-se que não tem nada empatando ao fechar Então, após isso é só parafusar o nosso aparelho E pronto Ele já está completamente feito Ah, e uma coisa importante É que não deixe de forma alguma Os dois fios se encontrarem de parte de dentro Certifique-se que eles não estejam perto um do outro Porque senão vai explodir a sua casa Mas, se você fez tudo igualzinho Como eu fiz aqui no vídeo Então, agora é só testar Então, vamos ver se deu tudo certo Eu vou colocar aqui na tomada e... Tcharam! Então, está aprovado! Então, é isso pessoal Vocês conseguiram aprender a fazer um refletor Instalar... Fazer um refletor não Não é fazer um refletor É vocês instalarem um refletor E no caso Para perceber que deu tudo certo No meu caso No meu exemplo aqui Eu estou com dois refletores De certo modo Eu estou aqui com um refletor aqui na minha esquerda E na minha direita eu estou com um softbox E no caso Esse refletor aqui O que eu fiz com ele? Eu coloquei um papel manteiga por cima Porque senão ficaria muito forte Para a iluminação de estúdio E no caso Se eu tirar esse papel manteiga Olha o que acontece Pode perceber que a iluminação ficou um pouquinho mais forte E ficou muito... Como posso falar? Com muito contraste Pode perceber que a sombra da minha mão Fica com muito contraste Para perceber isso Só que se eu colocar o papel manteiga Olha o que acontece A sombra da minha mão ficou mais desfocada Assim ela ilumina Direcional Só que com mais desfoque Assim Fazendo com que não tenha nenhuma sombra Por exemplo Nos seus olhos Nos seus nariz As coisas Então É isso Você pode colocar tanto refletor Com esse papel manteiga Que eu coloquei por cima Eu só peguei Qualquer só Com uma fitinha Descobrindo E Ou você pode colocar Normal do jeito que você instalou agora Então É isso Qualquer dúvida Pergunta aqui nos comentários Se gostou do vídeo Clique em gostei aqui embaixo E é claro Se você não acompanha o canal Drac Tutoriais Se você quiser acompanhar mais tutoriais Como este Ou outros tutoriais de softwares Ou até mesmo Vídeo de comédia Aqui no canal É só se inscrever no canal Drac Tutoriais Então é isso Vejo você no próximo vídeo Até a próxima E Falou